Agora sim, muito boa noite a todos, boa noite a todos, estamos ao vivo pela TVA, cumprimento todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, convido para compor a mesa de autoridades, a serenomidades nesse momento, a excelentíssima senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Reiner, um prazer tê-la aqui conosco na nossa cidade de Joinville, seja bem-vinda. O excelentíssimo senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, senhor Luciano Buligon. Excelentíssimo senhor segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Santa Catarina, deputado estadual Kennedy Nunes. Excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima. Excelentíssimo senhor prefeito municipal da cidade de Joinville, Adriano Silva. excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, senhor Maurício Fernando Peixer. E excelentíssimo senhor presidente da Associação Empresarial de Joinville, a CIGI, Marco Antônio Corsini. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, a presente sessão solene foi convocada por proposição deste deputado e aprovado por unanimidade pelos demais parlamentares, em comemoração dos 110 anos de fundação da nossa Associação Empresarial de Joinville, a CIGI. Nesse momento teremos a execução do hino nacional. Nesse momento teremos a execução do hino nacional. Nesse momento teremos a execução do hino nacional. Cringido em queira o nºC. Nesse momento teremos a execução do hino nacional. CRIMINAL de Hino Nacional. CRIMINAL de Hino Nacional. CRIMINAL DE Hino Nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito boa noite a todos. Muita alegria, momento de festa, de comemoração. Uma associação que consegue chegar à marca dos mais de um século de existência. Uma última década de sucesso. Pude acompanhá-la como cidadão joivilhense. Os cabelos brancos são esses aqui, mas não me dão o direito de dizer que acompanho ela na sua integralidade, mas nos últimos dez anos pude acompanhar de perto, muito perto mesmo, a responsabilidade que essa associação chamou para si de fazer a maior cidade do Estado se destacar cada vez mais. Data de muita alegria, de comemoração, mas eu não posso perder a oportunidade toda vez que tem a oportunidade de me expressar. e de levar ao Estado todo. Hoje estamos aí, sendo todo o Estado de Santa Catarina nos acompanhando, aquilo que nós estamos falando. Não escondo, e talvez até de uma pequena frustração que nós sentimos, quando nós vamos vendo, a partir de governo, pós-governo. Então eu gostaria de aproveitar a presença da vice-governadora e dizer que nós temos uma missão aí muito grande de conferir a essa associação a oportunidade de sobreviver mais 110 anos. Nós temos essa oportunidade, ela começa agora com esse aniversário. Não escondo de ninguém da minha alegria de ser joivilense, não escondo mesmo do meu orgulho, da minha cidade. Agora, há pouco comentava isso ali fora, como é bom, quando eu chego aqui, na minha cidade, a gente está em agenda, e eu acabo retornando para cá, como a gente se sente em casa, quando passa ali pelo eixo sul, parece que tirou um peso das nossas costas. E para que essa entidade, essa associação, ela viva mais 110 anos, é preciso que Joinville acompanhe também o seu progresso. Ela não pode andar à frente da sua cidade. E essa é uma responsabilidade do Estado fazer com que as duas andem para a par. Uma grande verdade é que a cidade de Joinville, ela, posso dizer com folga e com tranquilidade, é responsável por um quarto de tudo aquilo que Santa Catarina produz. São números, o nosso próprio PIB é o indicativo disso. E nós estamos, muitas vezes, municipalizando os prejuízos e estadualizando os nossos lucros. Isso é uma preocupação que eu tenho com a minha cidade. Isso é uma preocupação que eu tenho com a permanência e com a força dessa associação que ajudou a transformar a Manchester catarinense na gigante que ela é. Os grandes responsáveis por transformar Joinville nessa potência que ela é, nessa cidade maravilhosa que nós aprendemos a armar, estão aqui dentro dessa sala hoje. Então, essa representatividade que nos deve ser garantida pelo governo do Estado, vice-governadora, ela tem que ser muito bem aceita e estudada de forma muito melhor e mais profunda. E ainda esse ano, conversava com o prefeito há dois meses atrás, prefeito, nós estamos tocando nesse assunto sobre municipalização, sobre a estadualização da folha do pagamento do Hospital São José, que nos pode garantir anualmente 60 milhões de reais para investimentos dentro da nossa cidade. Nada mais justo com a cidade que, como eu disse, é responsável por um quarto das riquezas do Estado de Santa Catarina. Não vou me aprofundar mais nesse assunto, mas é bom que isso fique ciente e esse será uma pauta para o ano de 2021. E tem que ser em 2021, não pode ser em 2022, senão ela vai tomar outra conotação. Quando nós levantamos aí, que a cada eleição, quase 203, eu estava fazendo uma média aí, vai de 140 a 200, aqueles deputados que buscam votos dentro da cidade de Joinville, entre eleitos e não eleitos. Então, a preocupação que nós temos, e governo, pós-governo também, usa Joinville como um indicativo, usa Joinville como um lastro para a decisão das eleições para governo do Estado, todos os anos. É Joinville que faz o desempate, que é uma determinante, se o sujeito vai ser ou não governador do Estado de Santa Catarina. Esse respeito tem que ser trabalhado ainda em 2021. Esse presente para a SIGI tem que ser dado ainda em 2021, porque senão ele toma outra, como eu disse, outra conotação em 2022. Quero agradecer a oportunidade, deputado Fernando Krell, por ter estendido a palavra a todos nós aqui. Eu acredito que não existe presente melhor para a SIGI do que se nós tivermos esse respeito que Joinville merece, por parte do governo do Estado, ser atendido de pronto. ter um presente para a Associação Comercial e Industrial de Joinville. E é uma garantia de que ela consiga nos dar mais 110 anos de sucesso e de vitória. Muito obrigado. A seguir, convido o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados desta noite. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense, em sessão solene, presta homenagem aos 110 anos de fundação da Associação Empresarial de Joinville, a SIGI, por promover a integração, o desenvolvimento comercial e industrial no município, estimulando a livre iniciativa, o associativismo, e articulando ações para o desenvolvimento sustentável de Joinville e região. convidamos os senhores deputados Fernando Kreling, proponente da sessão, e deputado Sargento Lima, para fazerem a entrega das homenagens. Se juntou ao deputado Fernando e ao deputado Sargento Lima, o deputado Kennedy Nunes. Convidamos para receber a homenagem, em nome da Associação Empresarial de Joinville, a SIGI, o senhor presidente Marco Antônio Corsini. Peço ao presidente Corsini que permaneça à frente para as próximas duas homenagens. Convidamos para receber a homenagem o senhor Udo Dehler, presidente, nos períodos entre 1974 e 1976, 83 e 84, 87 e 89, 2007 a 2009, 2011 a 2012. Como é do conhecimento de todos, o nosso presidente, por cinco vezes Udo Dehler, convalesce da Covid-19, já está bem em casa, mas, neste ato, se faz representar pelo presidente Marco Antônio Corsini. Convidamos agora, obrigado, presidente Corsini, para receber a homenagem o senhor Oswaldo Moreira do A, presidente da ASSIGI, nos períodos entre 1976 e 78, 1980 a 82. convidamos para receber a homenagem o senhor Norberto Cubas da Silva, presidente da ASSIGI, no período 1978 a 1980, neste ato também representado pelo presidente Marco Antônio Corsini. presidente Corsini, por favor, permaneça para o senhor receber a homenagem do presidente Oswaldo Neves Aguiar, que dirigiu esta associação no período 1984 a 1985. Obrigado, presidente. Convidamos agora para receber a homenagem o senhor Nivaldo Nass, presidente da ASSIGI, nos períodos 1985 a 1986 e 2006 a 2007, neste ato representado por sua filha, de Norá Solange Nass Alage. Convidamos para receber a homenagem o senhor Sérgio Rodrigues Alves, neste ato representando o senhor José Henrique Carneiro de Loyola, presidente no período de 1991 a 1993. Convidamos para receber a homenagem o senhor Ninfo Valtero Kenner, presidente da ASSIGI, no período 1995 a 1997. convidamos para receber a homenagem o senhor Albano Schmidt, presidente da ASSIGI, no período 1997 a 1999. agora para receber a homenagem o senhor Moacir Gervásio Tomasi, presidente nos períodos entre 1999 a 2001 e 2016 a 2018. Aplausos Convidamos para receber a homenagem o senhor Moacir Luiz Bogo, presidente da ASSIGI, no período de 2001 a 2003. Convidamos para receber a homenagem o senhor Jaime Romanha Graço, presidente da ASSIGI, no período de 2003, 2006 a 2005. Aplausos Recebendo agora a homenagem o senhor Sérgio Rodrigues Alves, presidente da ASSIGI, no período de 2005 a 2006. Convidamos para receber a homenagem o senhor Carlos Rodolfo Schneider, presidente da ASSIGI, no período de 2009 a 2011, neste ato representado pelo presidente Marco Antônio Corsini. Agora convidamos para receber a homenagem o senhor Mário César Castro Aguiar, Neste ato representando o seu pai, o senhor Mário César de Aguiar, presidente da ASSIGI, no período de 2012 a 2014. Convidamos agora para receber a homenagem o senhor João Joaquim Martinelli, presidente nos períodos entre 2014 a 2016, e 2018 a 2020, neste ato também representado pelo presidente Marco Antônio Corsini. O presidente Corsini permanece porque esta é hora de homenageá-lo, pois ele é o presidente atual da entidade que está completando 110 anos. agradecemos ao senhor presidente, aos deputados Kennedy Nunes, Sargento Lima e Fernando Kreling, a todos as senhoras e senhores pela entrega das homenagens. esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAO e será reprisada durante a semana. acompanhe a programação. muito obrigado e boa noite. De uma forma muito carinhosa, gostaríamos de agradecer o mestre de cerimônias, senhor Geraldo León, que gentilmente atendeu o convite da Assembleia Legislativa e presenteou a CIGI com a gratuidade da sua apresentação em momento de comemoração dos 110 anos de associação. Então, Geraldo, muito obrigado. Uma salva de palmas. Também gostaríamos de convidar o senhor Sérgio Alves para fazer uma homenagem, a entrega de uma homenagem à Associação Empresarial de Joinville, a CIGI, para o seu presidente Corsini. Em seguida, o uso da palavra, senhor Sérgio Alves. A palavra é sua. Muito boa noite a todos. Quero agradecer ao presidente, deputado Fernando Krellin, por esta oportunidade de quebrar o protocolo da solenidade e conceder esse espaço. Mas também quero saudar a nossa vice-governadora, Daniela, prazer em recebê-la neste momento. Aos nobres deputados, sargento Lima, Kennedy Nunes, próprio Fernando, que já citei. Ao meu amigo secretário de desenvolvimento, ex-prefeito Chapecó, Buligon, que tivemos juntos uma grande jornada. Ao nosso prefeito, amigo do coração, prefeito Adriano. E ao presidente da Câmara, Maurício Peixeira, e ao presidente Corsini. Tradicionalmente, a FASISC homenageia todos os seus associados, quando dá passagem comemorativa do seu aniversário. E não poderia ser diferente aqui na CIG, em Joinville, com relação aos seus 110 anos, uma entidade que tem tudo, tem muito a ver com todos nós, com toda a cidade, principalmente comigo, que aqui cresci, aqui aprendi e me considero uma pessoa com um certo destaque, em razão de ter sido presidente da CIG. Quero saudar e cumprimentar a todos os ex-presidentes, que honrosamente receberam as homenagens, e dizer que fazer parte desse seleto grupo é uma realização pessoal muito grande. Então, em nome da FASISC, presidente Corsini, gostaria de ler a mensagem da nossa placa, passe essa função para o senhor, e dizer que, mais do que nunca, nós nos sentimos extremamente orgulhosos pelos 110 anos da CIG. Muito obrigado a todos e obrigado, presidente Fernando. Convido para fazer o uso da palavra, em nome dos homenageados, o senhor Jaime Grasso. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Nomeando a vice-governadora Daniela Reiner, o deputado estadual Fernando Kreling, que preside a sessão, nosso prefeito Adriano Silva, saúdo a todas as autoridades presentes ou que acompanham a transmissão. E nomeando o presidente da FASISC, Marco Antônio Corsini, ao presidente da Fiesc, Sérgio Rodrigues Alves, cumprimento todas as lideranças empresariais e comunitárias aqui presentes ou que nos acompanham. É uma grande honra e uma enorme responsabilidade cumprir a missão de falar em nome dos homenageados desta noite. Afinal, grandes cidades não são fruto do acaso. São consequência do trabalho árduo, constante e consistente, realizado por muitas mãos ao longo dos anos sob a liderança, articulação e inspiração de grandes personalidades. Joinville é um exemplo fiel disto. A história da cidade está repleta de nomes relevantes para seu desenvolvimento permanente, tanto no aspecto econômico quanto no social. Os 16 homenageados pela Alesc, nesta noite, representamos com muito orgulho todos os 45 presidentes que tiveram a nobre missão de liderar e representar a entidade ao longo desses 110 anos. Quem se debruça sobre a história da Assige constata que a entidade, de fato, sempre foi pioneira em identificar e fazer o diagnóstico de necessidades em cada ciclo histórico da cidade. E, a partir disto, também sempre foi protagonista no debate, na articulação e na realização das soluções em áreas relevantes para o desenvolvimento econômico e social, como a infraestrutura, energia, mobilidade, saúde, educação, segurança e meio ambiente, entre outros temas. Esse belo trabalho tem ainda mais valor na medida em que a atividade associativa é voluntária. É a doação de tempo em que dirigentes abrem mão do seu foco em sua própria empresa ou da convivência com a sua família para se dedicarem à conciliação de visões, sempre com a convicção de que juntos somos mais fortes. E há um outro ponto que merece também ser lembrado neste momento. A Assige tem sido, ao longo da sua história, um extraordinário centro de formação e desenvolvimento de lideranças que depois acabam contribuindo com o município e com o Estado em outras missões. E, para não correr o risco de esquecer importantes nomes, entre tantos que foram forjados neste centro de lideranças ao longo de 110 anos, peço licença para homenageá-los nomeando o prefeito Adriano Silva e o presidente da FASISC, Sérgio Rodrigues Alves, que compartilham este evento conosco e que por aqui passaram, como bem disse o Sérgio, há dez minutos atrás. Todos conhecemos os enormes desafios e as muitas potencialidades para o nosso Brasil ser maior, mais eficiente e concretizar a promessa de ser o país do futuro. Para isto, precisamos de mais Assiges, espalhadas pelo território nacional, entidades que tenham esta visão de construção contínua do futuro e que tenham a capacidade de conciliar diferentes opiniões e articular parcerias com o poder público para deixar relevantes legados para a sociedade. Que os 45 presidentes que representaram nossa entidade ao longo desses 110 anos de atividades, eternizados nesta homenagem, sirvam de exemplo e inspiração para as lideranças do presente e do futuro do nosso Brasil. Nosso muito obrigado a Alesc e a Assis. Boa noite. Obrigado, Sr. Jaime. Convido para fazer o uso da palavra o Sr. Presidente da Associação Empresarial de Joinville, Marco Antônio Corsini. Obrigado, Sr. Presidente da Associação Empresarial de Joinville. Boa noite a todos. Peço licença para saudar as autoridades já citadas pelo protocolo, nominando a excelentíssima vice-governadora Daniela Reiner, o prefeito Adriano Silva e o deputado Fernando Crelli, que preside esta sessão solene da Assembleia Legislativa em homenagem à Assis. Da mesma forma, peço licença para saudar lideranças empresariais já citadas pelo protocolo e colegas do setor produtivo, que acompanham a transmissão, nominando o presidente da FASISC, Sérgio Rodrigo Alves. O que nos move é uma busca do crescimento de quem produz. O que nos comove é ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida. Fio condutor da campanha de comunicação dos 110 anos da Assis, esta frase é a síntese das visões, dos valores e das ações de empresas associadas e de lideranças que conduziram nossa entidade desde sua fundação, 16 de fevereiro de 1911, até os dias de hoje. A história da Assis se confunde com a própria história de Joinville. Ao longo destes 110 anos, o papel da Assis tem sido unificar todas as forças da comunidade em torno de bandeiras econômicas e sociais. E esta articulação se reflete diretamente no desenvolvimento econômico da cidade e no bem-estar das pessoas. Temos trabalhado nestas 11 décadas para fortalecer os dois pilares que são a razão de ser da entidade, os associados e a comunidade. A crença da Assis é que o desenvolvimento econômico é a maior alavanca para o progresso e para a felicidade das pessoas. E que a felicidade e a harmonia da população impulsionam ainda mais o progresso da cidade. São como duas hélices que movimentam de forma permanente este círculo virtuoso. A ousadia, a resiliência, a criatividade e a inquietude são marcas registradas dos empresários de Joinville. Estas características formaram um ecossistema sólido, inovador e diversificado de saudável convivência e complementação entre grandes, médias e pequenas empresas na indústria, no comércio e na prestação de serviço. A Assis se orgulha de contribuir para a formação desta cultura de desenvolvimento permanente há 110 anos, honrando e valorizando o passado, trabalhando para solucionar necessidades imediatas do presente e sempre projetando o futuro. O próximo passo, a próxima fronteira, a próxima conquista. Em períodos de turbulência, com o que temos vivido desde o começo da pandemia, o associativismo é ainda mais importante, porque a união de esforços e o compartilhamento de informações e boas práticas formam a ponte segura para mais difíceis travessias. Mais uma vez, a Assis se fez presente, atuando em várias frentes. De um lado, orientações e capacitações para ajudar os associados a superar os desafios. De outro lado, articulações com as demais entidades empresariais e com as três esferas de poder, poder público, municipal, estadual e federal, para criar condições sólidas para a retomada da economia. De um lado, o desenvolvimento de protocolos para garantir segurança à saúde dos colaboradores no ambiente de trabalho. De outro lado, ações sociais, como a doação de cestas básicas aos mais necessitados e a entrega de 83 novos leitos ao Hospital São José, num prazo recorde de 120 dias. Um legado que ficará para a comunidade após a pandemia. Há 114 anos, o Hospital São José é um verdadeiro porto seguro para Joinville e região. E há quase 110 anos, a Assis atua em bandeiras sociais, sempre ao lado da comunidade. As duas instituições se uniram a partir de uma emergência, reforçar a saúde pública no pico da pandemia de Covid-19. Em abril, a Assis já assumiu as obras que estavam paradas e, em 45 dias, entregou uma ala completa com 53 novos leitos. Na entrega da obra, recebemos outra missão. Assumimos a transformação de uma ala praticamente abandonada em uma ala com mais 30 leitos e um centro cirúrgico. Este projeto foi mais complexo, pois começava do zero. Mas, no prazo combinado, no final de agosto, a Assis entregou a ala Porto Itapoá e o centro cirúrgico Mário Roberto Borba. Sem a força da mão da Assis, nós não teríamos conseguido realizar essa obra num tempo recorde. Então, é uma nova, revitalizada, para a população de Joinville. Estas obras levariam mais de um ano se não fosse a parceria da Assis. Os 83 novos leitos e o centro cirúrgico representam o legado social da Assis, para a saúde de Joinville e região. Dos primeiros presidentes, como Herman Leper e Emílio Stock, aos mais recentes, como João Martinelli e Moacir Tomasi, é assim que imaginamos que a Assis continuará atuando nas próximas décadas. Sobre a inspiração dos fundadores, no distante 16 de fevereiro de 1911, a Assis sempre estará ao lado de Joinville, sempre agindo em prol dos associados e da comunidade, sempre trabalhando por uma economia mais forte e uma cidade mais feliz. Em nome dos associados, dos colaboradores e da diretoria da Assis, agradeço esta relevante homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina à Associação Empresarial de Joinville. Muito obrigado. Informo a todos os senhores também que o deputado Kennedy abriu mão da sua fala, uma questão também de celeridade aqui na sessão. Deputado Kennedy, obrigado. Convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor prefeito de Joinville, senhor Adriano Silva. Boa noite a todos. Boa noite, presidente da mesa, Fernando Kreling. Boa noite, nossa vice-governadora, Daniela. Em nome dos dois, saúdo a todas as autoridades aqui presentes. Não posso deixar de externar a minha emoção de estar aqui hoje como prefeito da cidade de Joinville, nessa casa que tanto me ensinou e nessa casa que tanto nos orgulha como joinvilenses. Essa casa é exatamente o DNA dos joinvilenses. Os joinvilenses nasceram à beira de um rio, no meio do nada, mangue para todos os lados, mas com um DNA único de construir com as suas próprias mãos o seu futuro. E foi assim, e é assim que Joinville é construída. Esse vídeo que acabou de mostrar a nossa ação pela CIGI no Hospital São José, demonstra o maior espírito dos nossos joinvilenses, que em todos os momentos sempre estiveram à frente das necessidades da cidade. Eu, como filho de empresário, e meu pai foi vice-presidente da casa por mais de 25 anos, toda segunda-feira, para mim, era o dia que meu pai chegava às oito e meia da noite em casa, porque ele estava na CIGI. Isso já era a prática, e tenho certeza que muitos filhos dos senhores e senhoras que estão aqui sentem essa mesma prática. E, quando convidado pelo Mário Aguiar para participar da diretoria da CIGI, eu descobri a CIGI por dentro, não mais como um filho de um empresário, mas como um empresário que poderia estar atuando em uma casa, e que aí eu vi o quanto essa casa fez e faz diferença para a nossa cidade. Poucas as vezes eu vi, nas reuniões da CIGI, discussões pensando nos negócios. A grande maioria das discussões na mesa da diretoria da CIGI sempre foi pensando no bem da cidade, no bem do Estado e no meio do Brasil. E é esse DNA que nós temos que valorizar cada dia a mais. Valorizar os nossos verdadeiros heróis brasileiros, que são os nossos empreendedores. Esses empreendedores que, dia a dia, mesmo com toda a dificuldade brasileira, mesmo com toda a burocracia brasileira, ainda acreditam no seu país e continuam investindo aqui o seu dinheiro e gerando emprego aqui em nosso país. Nós, hoje, como agentes públicos, temos o dever de lutarmos diariamente contra a burocracia. Esse tem sido o meu trabalho e essa vai ser, com certeza, a maior tarefa de todos os meus secretários à frente da Prefeitura. Desburocratizar, desburocratizar e desburocratizar. O quanto feliz é esse slogan, Corsini? Economia forte, cidade feliz. Uma cidade que tem emprego, como a cidade de Joinville, é uma cidade feliz. Mas, governadora e caros deputados, que, aliás, eu tenho uma relação muito boa com os nossos três deputados aqui presentes, nós temos que fortalecer a presença do Estado aqui em Joinville. Nos últimos meses, estamos sentindo realmente o governo do Estado mais próximo, o que está nos trazendo muitas alegrias, como os investimentos que estão acontecendo no eixo industrial, capitaneado aqui por essa mesma casa. Agora, vice-governadora e deputados, como o Sargento Lima colocou, nós precisamos urgentemente que o governo do Estado faça justiça e coerência com a cidade de Joinville. Nós precisamos, sim, receber investimentos maiores. E esses investimentos, hoje, eles são dragados pelo nosso Hospital Municipal São José. Eles tiram toda a capacidade do nosso município de investir na nossa própria cidade. Hoje somos carentes de infraestrutura, hoje somos carentes de pavimentação, o que nos entristece e o que prejudica e o que limita a nossa economia. Então, nós fizemos um apelo aqui para que todos os nossos líderes políticos tragam para Joinville o que é de Joinville. Pelo menos os 30% do atendimento que fazemos hoje no Hospital Municipal São José de pessoas que são de fora de Joinville, que o governo do Estado assuma, como disse o deputado Sargento Lima aqui, que assuma esse custo para a cidade. Isso seria uma economia de 60 milhões de reais por ano para os cofres da cidade, para ser investido aonde? Em infraestrutura, para ajudar a quem? Aos empreendedores que estão aqui presentes e que possam continuar construindo o futuro dessa cidade. A nossa cidade é um nosso grande orgulho. E a nossa cidade, tendo uma economia forte e tendo o seu futuro construído a cada dia por todos os senhores e senhoras aqui presentes, eu não tenho dúvida da felicidade que os nossos filhos terão em morar aqui também. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora vice-governadora do Estado, Daniela Heiner. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Cumprimento o deputado estadual Fernando Kreling, que preside essa sessão e já o parabenizo pela iniciativa, pelo deferimento em trazer essa sessão da Assembleia Legislativa até a cidade de Joinvilha, até a CIGI, como forma mais do que justa, linda, belíssima, de homenageá-la pela sua história e pelo futuro, que com certeza nos brindará com muito desenvolvimento e com muitas ações que fará bem a toda Joinvilha, a região e, consequentemente, ao nosso Estado de Santa Catarina. deputado estadual Kennedy Nunes, deputado estadual Sargento Lima, que bem representam a região, junto com o deputado Fernando Kreling. cumprimento o secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Luciano Bulligon, prefeito de Joinvilha, Adriano Silva, o presidente da Câmara de Vereadores de Joinvilha, Maurício Peixer. 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 Eu estou tornando alemão, tem um sobrenome aqui, perdão. Maurício Peixer. Peixer. Não tem jeito. É que o meu EI é AI, né? Então eu sigo a minha regra. Presidente da Associação Empresarial de Joinvilha, a CIGI, Marco Antônio Corsini, e em seu nome eu quero cumprimentar e parabenizar a todos os presidentes, as diretorias, aos associados que fizeram e fazem parte da CIGI, fazem parte dessa história de 110 anos que nos enche de orgulho. Cumprimento o presidente da FASISC, Sérgio Rodrigues Alves, as demais autoridades citadas pelo protocolo, homenageados, convidados, imprensa e o público que nos acompanha de forma remota. Eu quero iniciar dizendo que é uma honra muito grande, um orgulho participar dessa sessão solene para celebrar a história e a visão de futuro de uma instituição que é um pilar no desenvolvimento de Santa Catarina. Agradeço o convite e quero lhes dizer que o pioneirismo, a longevidade, os 110 anos, o protagonismo, a inovação e as bases fortalecidas para uma atuação perene caracterizam a Associação Empresarial de Joinvilha. Chegar tão longe é o resultado de grandes empreendimentos, posicionamento, de muito trabalho árduo e de dedicação. E a história que o prefeito Adriano nos contou, da sua vivência enquanto filho, enquanto membro da Associação, evidencia essa história e eu realmente, eu quero lhes dizer que eu realmente vibro com essas histórias. Eu sempre deixo bastante destacado o quanto eu sou fã do associativismo, do cooperativismo, dessa união de esforços, que é um marco no nosso Estado e aqui em Joinvilha especialmente. É necessário para isso, acima de tudo, pertencer, fazer sentido a uma comunidade, pois instituições como a CIGI movimentam-se, sobretudo, da sinergia entre as pessoas, da busca por entender os anseios do local onde vivem. Assim, despontam as lideranças, definem-se as pautas, mobilizam-se, e nesse momento mobilizam-se também o Parlamento, o Governo do Estado, para unir as nossas forças à força dos senhores aqui presentes, e de todos os demais que fazem parte da CIGI. A interação resulta em um cenário de geração de empregos, de renda, de qualidade de vida, e por esse ambiente deve passar o Governo, também o Governo do Estado, com uma postura atuante e um entendimento mais do que eficiente, mais do que eficaz. É um atendimento efetivo. Contribuir para que essa visão se concretize em ações e investimentos do Estado de Santa Catarina é o que me faz estar aqui em Joinville hoje, enquanto Vice-Governadora do Estado, diante de todos os desafios que se impõem para que alcancemos essa efetividade. A melhor forma de celebrar, de congratular, ainda é realizando. Por isso, ao manifestar a minha admiração por essa instituição, reafirmo e sigo acompanhando os compromissos que tive a oportunidade de assumir com a CIGI em novembro, enquanto ocupei interinamente o Governo do Estado de Santa Catarina. São objetivos, naquela situação, voltados à infraestrutura, que é o maior gargalo, não só do escoamento da nossa produção, mas também de qualidade de vida para o povo catarinense e também de economia, pois se previne uma série de situações. Passam-se três meses desse nosso encontro em Florianópolis, quando recebi da associação o projeto executivo do Eixo de Desenvolvimento Norte, do Distrito Industrial, onde se concentra o tráfego de 4% do PIB catarinense e 40% da produção de Joinville. E, certamente, com essa obra, esses números crescerão ainda mais. Também tem em andamento o projeto do elevado da Hans Dieter Schmidt, Edgar Meister, a fim de reduzir em mais de 30% o tráfego, assim como a abertura do Eixo Cave, a duplicada, que ligará a Hans Dieter Schmidt à Rua Dona Francisca. Um projeto que todos os senhores conhecem muito bem e que tem estado à frente. A parceria que firmamos entre o governo do Estado, a CIGI e a Prefeitura de Joinville, e cuja interlocução está em andamento, constitui um exemplo de engajamento entre o governo e as instituições da sociedade civil por melhores condições de mobilidade, desenvolvimento econômico e estímulo para que os nossos polos produtivos sejam cada vez mais competitivos, acompanhando a dinâmica do mercado. Assim como os investimentos em infraestrutura, acredito também na importância do fomento de fornecer crédito acessível para os bons projetos de micro, pequenas e médias empresas. Ainda no final de 2020, pude participar da regulamentação e criação do fundo de aval para a linha de crédito, disponibilizando R$ 164 milhões por meio do Badesc, valor que será repassado até 2022. A iniciativa inclui garantia aos tomadores de recursos, que avaliza financiamento de projetos para micro, pequenas e médias empresas, com faturamento anual de até R$ 96 milhões, e que não tem condições de dar garantia real comprovada, especialmente em funções das limitações vivenciadas em 2020, diante dessa pandemia. Em todo o ano de 2020, as contratações na regional de Joinville e via Badesc alcançaram R$ 54,3 milhões, sendo R$ 19,6 milhões no setor público, os municípios, e R$ 34,7 milhões no setor privado. O Estado de Santa Catarina teve um volume de contratações de R$ 215 milhões no setor privado. Diante dessas ações, Sr. Presidente Marco Antônio Corsini, à frente da CIGI, receba meus votos de muito sucesso, de longevidade a essa valorosa entidade. Que venham muitas e grandiosas parcerias, impulsionadas pelo Estado de Santa Catarina, com o timbre e a relevância que o nome da CIGI alcança. Queremos que a associação siga sendo esse exemplo e essa referência para todo o Estado de Santa Catarina e até para o nosso país. Aliás, uma das coisas que me orgulha muito e que me move, me dá mais ânimo diariamente, é ouvir, quando a gente está fora de Santa Catarina, ouvir elogios ao nosso setor produtivo, ao associativismo, a essa nossa forma de gerenciar, essa nossa forma de administrar. E eu digo nossa, me colocando, falando enquanto Santa Catarina, que é notada em todo o país e até no mundo. Eu não preciso dizer da relevância das empresas aqui da cidade e o quanto isso agrega na economia catarinense e na economia do nosso país. Parabéns a todos os senhores, a todos que nos ouvem, aos filhos, aos netos de quem por aqui passaram. E desejo que essa história, como já foi falado aqui, seja, dure não só mais 110 anos, mas que seja muito longeva, muito próspera, e recebam o meu abraço e minha gratidão também por colaborarem, por agregarem à Santa Catarina tudo o que os senhores agregam. Muito obrigada. Peço permissão, senhores, para fazer uso da palavra. Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Uma noite extremamente especial. Me sinto muito honrado e orgulhoso por ser o proponente dessa importante sessão, dessa sessão solene. Agradeço aos meus amigos deputados, sargento Lima, deputado Kennedy, e os demais parlamentares que aprovaram por unanimidade essa sessão, a primeira sessão do ano. Agradeço com muito carinho também o presidente Mauro de Nadal, que nós estávamos com alguns protocolos e não estávamos conseguindo fazer sessões fora do ambiente da Assembleia Legislativa, mas quando trata-se de Joinville, nós somos bairristas, defendemos a nossa cidade, e não tínhamos como fazer uma sessão desse nível, uma sessão dessas, tão importante, 110 anos de uma belíssima história, que não fosse em casa. Sou bairrista, sou jequiano, sou joinvilense, então vamos defender sempre a nossa cidade, seja onde estivermos. Quero agradecer também e parabenizar o trabalho fantástico do nosso presidente Corsini, extremamente dedicado, competente, tem levado, sim, os interesses da nossa cidade ao governo de Estado, aos nossos parlamentares federais e estaduais, e pode ter certeza que estaremos unidos, defendendo os mesmos interesses que vão fazer com que essa cidade possa avançar cada vez mais. Agradecer a presença do meu amigo, foi vereador comigo, também presidente da Câmara nesse momento, extremamente competente, Maurício Peixa, Luciano Buligon, bem-vindo, novamente, praticamente uma semana, duas vezes em Joinville, já vai deixar de torcer para a Chapecoense, para torcer para o nosso jeque daqui a pouco, Buligon. A nossa vice-governadora, Daniela, também tem um carinho especial, seja muito bem-vinda, que leve também as demandas da nossa cidade do norte de Santa Catarina ao governo do Estado, que possa também articular e que a gente consiga essa junção de forças e trazer o que realmente Joinville merece, que já foi citado aqui, realmente, o retorno desses recursos, o retorno do que a gente produz para o Estado de Santa Catarina. E também, alguns meses atrás, o meu concorrente, e hoje o meu prefeito, Adriano. Então, Adriano, parabéns, sou um parceiro, pode ter certeza, sou um parceiro, o teu mandato nesses quatro anos, estou muito feliz com o teu mandato, parabéns, dedicado, trabalhador, uma equipe competente, então, acho que bandeira política, a gente joga de lado, a gente, Joinville é muito maior do que tudo isso, então, eu queria de uma forma muito carinhosa te parabenizar, te agradecer por assumir esse desafio, essa responsabilidade de tocar a Manchester catarinense, essa cidade que só tem a crescer. São grandes desafios, dificuldade enorme, você citou aqui, uma arrecadação imensa, mas muitas vezes nós deixamos aí um percentual altíssimo em segmentos de determinadas áreas e acaba, quando a gente fatia a pizza, acaba ficando alguém sem se alimentar, e hoje, infelizmente, está dessa forma, precisamos mudar isso e precisamos efetivamente da participação do governo do Estado nessas ações. Então, parabéns e que Deus te abençoe e muito sucesso na missão. Essa noite especial, 110 anos, a CIGI, em 1911, uma reunião entre amigos, ela foi fundada, Joinville tinha apenas 25 mil habitantes, vocês imaginem, Joinville com 25 mil habitantes e hoje, ultrapassando 600, 650 mil habitantes. E tudo o que a CIGI participou, fez nesses 110 anos de história para o crescimento e avanço da nossa cidade. Falamos muito do desenvolvimento econômico, realmente, extremamente importante, a economia do nosso município, o IBGE agora falou que Joinville cresceu 12%, referente o calendário de 2018, isso praticamente uma geração de 30,7 bilhões de reais para o estado de Santa Catarina, mas eu vou muito além. Além do desenvolvimento econômico, nós vamos também ao desenvolvimento social. Vocês, muitas vezes, não se dão conta, eu digo vocês, vocês empresários, empreendedores, que fazem realmente essa cidade ser a Manchester catarinense, ser a locomotiva que abastece o estado de Santa Catarina, vocês não têm noção do que é um trabalhador, um colaborador da empresa de vocês, chegar em casa e ter o desenvolvimento social, levar o pão para a sua mesa e, principalmente, dar alegria para a sua família depois de um mês de trabalho sendo retribuído com o seu salário. Então, a importância do empresariado Joinvilleense, seja na questão do desenvolvimento econômico, mas, principalmente, principalmente, nessa questão social, que a CIGI tem um papel fundamental, Corsini, nesse momento de pandemia, agora o que a CIGI fez foi algo extraordinário para a nossa cidade. A Adriana participou ativamente disso também, esses leitos do São José. Além disso, aquele momento de início de pandemia, muitas pessoas perdendo emprego de diversos segmentos, o número de desempregados até o mês de maio, junho do ano passado foi absurdo, foi algo surreal e a CIGI estava ali fazendo campanhas de arrecadação de alimento, campanhas, sim, no combate à Covid, com alguns protocolos, mas, principalmente, auxiliando o nosso Zequinha, o nosso Hospital São José. E está ali o resultado, 83 novos leitos com a força do empresariado da nossa cidade. Então, quando o empresariado se une, quando a cidade se une, quando a classe política se une, eu tenho certeza que as coisas acontecem. Nós temos que deixar, sim, de lado algumas ideologias, bandeiras políticas, partidárias, e a gente pensar em Joinville em primeiro lugar. O Kennedy, o Sargento Lima e eu estamos muito focados nesse mesmo propósito. Vocês podem ter certeza. Somos de partidos diferentes, mas temos o mesmo propósito de ajudar, sim, a nossa cidade, que é o propósito da Assige. A Assige que participou lá da segunda agência bancária de Joinville, a Assige que participou do início da pavimentação do centro da cidade, da pavimentação da BR-101, da pavimentação da dona Francisca, da duplicação da BR-101 e de tantos feitos agora nós estamos participando de um momento que há algum tempo não tínhamos investimentos tão importantes para a cidade como esse investimento que se não fosse a Assige, que se não fosse a Assige, pegar, fazer um projeto e fazer o projeto do elevado da Hans Dieter com a Edgar Meister ali na dona Francisca, talvez teria aí uma duplicação da Hans Dieter, da Edgar Meister e uma fila imensa para atravessar a dona Francisca. Então a Assige tem um papel fundamental nisso. O que precisa agora é essa junção, classe empresarial, a classe política e aqui eu faço um apelo também quando a gente viaja para o Oeste temos aí nove deputados estaduais, nós vamos nove, dez, nós vamos para o Sul, tem dez, nove e o Norte do Estado tem quatro. Então olha só a nossa responsabilidade. Olha o retorno que daríamos se nós tivéssemos dez deputados estaduais. Só de emendas parlamentares, Adriano, você tocava o teu mandato. Olha a importância de termos realmente representatividade. E a Assige teve um papel aí algum tempo atrás do vote certo, vote por Joinville. isso é algo que realmente nós temos que sempre focar. Eu sei que existem algumas resistências, é algo difícil, mas nós temos que sim ser barristas nesse momento. Porque essas emendas parlamentares, quando tem lá a bancada do Oeste nessa Gento Lima, que a gente olha, tem dez ali sentados debatendo e discutindo com todo o respeito ao Oeste do Estado, que merece também esses investimentos, mas nós, como Joinvilenses, como do Norte do Estado, acho que também merecíamos ter mais representatividade. eu falo no cenário estadual, no cenário federal, que quando a gente fala de representatividade, a gente fala de recursos para a cidade. A gente fala de mais mãos batendo na porta do governo do Estado, mais gente cobrando. Então, se a gente tiver representatividade, a classe empresarial que já me representa, digo que me representam porque trabalham com austeridade, com competência e com muito empenho dedicados a trazer coisas boas para o município. Tenho certeza que aí não tem como dar errado. Se der errado, aí eu já não sei mais o que fazer, mas não tem como dar errado. Então, a gente precisa ajustar algumas coisas para a gente conseguir caminhar e fazer. Realmente, não adianta nós sermos aí no papel a maior cidade do Estado, a terceira cidade do sul do país. Nós temos que ser valorizadas como a tal. Nós precisamos ser valorizadas como a tal. Joinville, a arrecadação de Joinville é algo surreal, é imenso a arrecadação. Nós abastecemos diversos e diversos municípios. Dos 295 municípios, a arrecadação de Joinville abastece muitos municípios. E nós precisamos de verdade, de verdade, ter esse retorno para o nosso município. E, Assis, vocês têm esse papel quando a gente fala da Associação Empresarial de Joinville lá na Assembleia Legislativa, quando falamos ao governo do Estado, realmente o respeito é imenso. E sempre estarão de portas abertas lá para todos nós quando falamos da Assis e falamos de Joinville. Então, parabéns por essa história grandiosa, essa história maravilhosa, essa história de desenvolvimento econômico, mas principalmente desenvolvimento social que auxilia, que ajuda e que faz o dia a dia de todo cidadão joinvilense muito mais feliz, baixando o número de desempregos, aumentando o giro econômico da cidade e fazendo com que todos os setores, todos os segmentos se sintam privilegiados e felizes. E tem uma frase que eu sempre gosto de dizer, que as palavras ensinam, mas são os exemplos que arrastam. E o exemplo de vocês arrasta a todos nós. que possamos nos unir e realmente fazermos uma cidade melhor para todos, um norte de Santa Catarina melhor para todos e um estado de Santa Catarina que já cresceu muito. No ano passado, um ano de pandemia, o estado de Santa Catarina cresceu 9%. Tivemos um superávit no governo do estado, uma arrecadação imensa. E se a gente pegar, botar no papel, muito se dá por essa cidade e por essa entidade. Então, muito obrigado. Uma ótima noite a todos. Gente, para finalizar, de uma forma muito carinhosa, gostaria de agradecer todos os colaboradores da Assembleia Legislativa, Cléo, em seu nome, e agradecer todos os colaboradores que estiveram aqui hoje, preparando esse momento solene, esse momento muito especial para todos nós. Gostaríamos que esse momento fosse todo sem máscara, nós não tivéssemos uma pandemia nesse momento, a casa lotada, mas, infelizmente, com tudo isso que está acontecendo, a gente teve que restringir um pouco. Agradecer à CIGI pela sessão do espaço físico, do presidente Corsini, e também das estruturas operacionais e profissionais aqui presentes hoje, auxiliando, ajudando, para que a gente pudesse fazer uma sessão solene realmente muito especial para todos. Então, a presidência agradece a presença das autoridades e a todos que nos honraram com o seu comparecimento nesta noite. Convoco sessão ordinária para terça-feira, no horário regimental da Assembleia Legislativa, e, após ouvirmos a execução do Hino de Santa Catarina, está encerrada a sessão. Muito boa noite e obrigado a todos. Obrigado. 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 Sagremos num hino De estrelas e flores Num canto sublime De glória e exemos As festas que os livres, frementes de verdores, se relembram nas erras gigantes da cruz. As festas que os livres, frementes de verdores, se relembram nas erras gigantes da cruz. Ou por mais epopeias, fuja a luz da redenção. Aplausos